Edu Panze, vamos seguir falando do jogo Edu, tem muita gente falando aqui de arbitragem, do gol, enfim. Como eu disse aqui ao Fabrício do Intervalo Interativo, como é uma competição que não tem arbitragem de vídeo, é normal, um cara com naturalidade, que lances ajustados como esse do Pará aconteçam, enquanto não entenderem que é necessário ter a tecnologia em jogos desse nível, né? Cirilo, discutir arbitragem é complicado, né? Sem o VAR é mais complicado ainda, acho que a Itatiaia tinha que proibir o Marcio Rezende tirar feiras, porque... Ah, Rezende, tá na hora, hein, Rezende, voltar. Esse problema é todo dele, não é nosso, mas enfim, o lance é difícil, a transmissão não é das melhores também, né? E eu, na minha visão, e eu não tive a oportunidade de rever o lance outra vez, só durante a transmissão, pra mim houve impedimento. É, na câmera que eu vi, eu pausei no momento, o impedimento me parece do primeiro desvio do show, né? Isso, é, essa foi a impressão que eu tive, vendo apenas o replay sem parar. O impedimento, o show com o tronco à frente, quando ele toca a bola, o Daniel parece que tá na mesma linha, um pouco atrás, e aí, se ele tocasse antes, talvez eles tivessem impedido também. Há uma reclamação também de um empurrão no gol contra do Oliveira, é um lance que eu preciso ver, que eu não tive condição de ver ainda, apenas a repercussão. Tem gente do Remo reclamando, também não sei de qual o lance, não sei se é do pênalti, mas pra mim aconteceu a penalidade. Mas eu acho que o que tem que ficar é a lição, não foi um bom jogo do Cruzeiro, foi um primeiro tempo de muitos erros, em que o Cruzeiro não soube o que fazer com a bola, sendo que teve uma posse até grande, mais de 60%, em alguns momentos 65%, quase 70%, e não soube o que fazer com a bola. Veio a segunda etapa, as mudanças do Pesolano surtiram efeito, num início o Remo tentou ir pra cima e acabou dando contra-ataques ao Cruzeiro, o Cruzeiro aproveitou bem esses contra-ataques, principalmente com o Jajá, fez o seu gol, perdeu o pênalti, e perder pênalti é do jogo, o Vinícius fez uma grande defesa, fez outras grandes defesas, pra mim foi a grande atuação da partida do goleiro do Remo, só que o Cruzeiro mostrou um problema que não havia mostrado, talvez significativamente em outras oportunidades, a bola parada, o Cruzeiro errou demais na bola parada, estava impedido, ok, mas o adversário acabou saindo livre, ah, houve um empurrão, beleza, mas o gol foi marcado, e essa bola parada não havia sido tanto problema do Cruzeiro em outras oportunidades, então é preciso ficar atento a isso, foi um segundo tempo melhor que o primeiro, mas não foi uma grande atuação do Cruzeiro, que sentiu muitos gols, o Cruzeiro não pode sentir gols desse jeito, num confronto de 180 minutos, ah, tomou o empate? Pô, gente, bola no chão, vamos com tranquilidade, fez o 2x1, calma, tranquilidade, então, acho que a gente precisa também ficar atento à atuação do Cruzeiro, principalmente depois dos gols, o time muito confuso, se desorganizou, sentiu, a parte psicológica é algo que o Pesolano pode ser perguntado na coletiva, porque o time deu uma desabada depois do segundo gol, mas eu acho que o que definiu a partida, além da grande atuação do goleiro, os erros de arbitragem são polêmicos, a gente pode discutir, mas a bola parada do Cruzeiro, o Cruzeiro ficou devendo, e num jogo, num segundo tempo, que era superior, e fazia por onde vencer, até por mais de um gol, acaba tomando a virada em dois lances muito parecidos de bola parada, seria?